Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro Instruções para dançar Por Nicola Yoh Categoria Romance Nicola Yoh é autora dos best-sellers Tudo e Todas as Coisas e o Sol Também é uma Estrela, ambos adaptados para o cinema. Um retrato comovente e afetuoso da jornada do amor. Book Lists Uma história cativante sobre primeiro amor, com diálogos inteligentes e personagens cheios de nuances, mais um toque de magia para deixar tudo realmente inesquecível. BookPage Desde que seus pais se separaram, Evie e Thomas não acreditam mais no amor. Ela fica ainda mais desiludida quando algo estranhíssimo acontece. Ao ver um casal se beijando, ela de repente é dominada por uma visão do início daquele romance, e de como ele vai acabar. Afinal, como Evie tem aprendido, mesmo as maiores histórias de amor terminam com um coração partido. Ao investigar por que continua tendo essas visões, ela vai parar num estúdio de dança e resolve se matricular. Lá, aprende a dançar valsa, tango e salsa tendo como parxavier, mais conhecido como X. O jovem é o oposto de Evie, aventureiro, apaixonado, ousado. Ainda por cima, tem como lema de vida dizer sim para tudo, inclusive participar de um concurso de dança com uma garota que acabou de conhecer. Apaixonar-se por X definitivamente não estava nos planos de Evie. Se as visões lhe ensinaram alguma coisa, é que ninguém escapa ileso do amor. Mas, à medida que os dois se aproximam, ela é forçada a questionar tudo o que achava que sabia. No fim das contas, será que o amor vale a pena? Até a próxima!